Jojo Toddynho causou revolta na comunidade LGBTQIAPN+, depois de surgir numa foto ao lado de Michele Bolsonaro, esposa do ex-presidente da República Jair Bolsonaro. No registro, a cantora está apoiando o médico João Branco, marido de uma de suas melhores amigas, Renata Branco. Ele é candidato a vereador pelo Rio de Janeiro, filiado ao Partido Liberal, PL. Logo, as críticas com relação ao posicionamento político de Jojo repercutiram na web. Ela foi acusada de querer se promover sobre a causa. Ela está se mostrando uma grande e aproveitadora, comentou uma internauta. Sem papas na língua, Jojo Toddynho usou seu Instagram para desabafar e informou que irá retirar do ar o videoclipe de Arrasou Veado, um de seus hits, que enaltecia a comunidade, além de excluir a música das plataformas digitais. Todo mundo me abraçou. Eu sou muito grata a isso. E aí surgiu a ideia, poxa, vamos fazer uma música em agradecimento também ao movimento LGBT, que é IAP+. Eu não sei pronunciar. E eu, na hora, vambora. E aí, lançamos Arrasou Veado. E eu, com a bandeira na mão do movimento, pedi respeito. Porque todos nós merecemos respeito. Seja qual classe social, seja em qualquer escolha que a gente faz da nossa vida, quem somos, ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Mas respeitar é um dever de todos. E é por isso que segunda-feira eu vou pedir suspensão, vou pedir para tirar do YouTube o clipe de Arrasou Veado, tirar das plataformas digitais também. Porque eu, em momento algum, quis me aproveitar de comunidade, de bandeira. Nunca, de ninguém, nunca me aproveitei de ninguém. Porque se eu me aproveitasse das pessoas, eu estava além do que eu estou hoje. Mas, enfim. Então, vamos falar da seletividade do respeito. Né? Eu cobro respeito, mas eu não tenho respeito pela opinião dos outros, pelo posicionamento dos outros. Porque tem que pensar igual a mim. Porque se eu acho, a pessoa tem que achar. A vida não funciona assim. O mundo não gira dessa forma. E se as pessoas colocaram algum tipo de expectativa em mim, isso é um problema delas, não meu. Não estou aqui para me dar nenhum tipo de desculpa ou justificativa. Tá? Eu vim aqui falar para vocês que respeito é bom e todo mundo gosta. Da mesma forma que vocês cobram respeito, eu quero ser respeitada. Não venham falar da minha cor, não venham falar da minha avó, porque eu não irei admitir. Sim, irei processar. Isso aqui não é bagunça. Não pensem em vocês que vocês podem falar o que quiser das pessoas. Como eu falei, ninguém é obrigado a gostar. Mas respeitar é um dever de todos. A sua falta de respeito para falar de quem eu sou. A minha avó é uma senhora de 80 anos. E eu não vou admitir ninguém. 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 Via o meu direct e mencionar a minha avó. Eu te busco dentro de casa. Comigo não tem fama, não tem... Não tem... Não mexa com a minha família. E não mexa comigo também. Porque eu não saio da minha casa para desrespeitar seu ninguém. E é isso, meu povo. Só até aqui, porque se eu passar disso, eu já me altero. E eu estou na melhor fase da minha vida. Estudando, cuidando da minha saúde, cuidando da minha vida. Estudando, cuidando da minha vida, preparando os 80 anos de vovó. Preparando tudo para receber o meu filhão. Que já está com o pé na porta. E é só alegria. Porque eu sou isso aqui. Essa é a Jordana. Essa é a Jojô. Essa é a Jojô. Eu sou isso aqui. Após receber diversas mensagens de ódio e preconceito, Jojô desabafou e disse estar muito triste e irá passar alguns dias longe da internet. Então é isso, pessoal. O que acham dessas críticas que a artista vem recebendo após postar foto ao lado de Michele Bolsonaro? Acham certo? Os internautas até já apelidaram Jojô de nova musa da direita. O que você acha de tudo isso? Me conte nos comentários a sua opinião. Se inscreva no canal e avalie o vídeo. Tchau. 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 Tchau.